Diz-se que você não vai vencer, ainda ouvirá sobre as tuas vitórias. Eu sei que escutar palavras contrárias de pessoas, às vezes, de tão perto, machuca o nosso coração, não é verdade? Talvez você ouviu uma palavra contrária da boca até mesmo de pessoas da tua família, pessoas de perto, pessoas que você até então tinha admiração ou até respeitava e muito, mas, de repente, se deixou usar pelo inimigo e lançou palavras contrárias sobre a tua vida. Olha o que Deus fala pra você neste exato momento. Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Entenda uma coisa, você não pode pagar o mal com o mal. Você não pode revidar aquilo que te fizeram. Você não pode descer o nível onde eles estão. O nível de mentira, o nível de engano, o nível de traição, o nível de contenda. Deus manda dizer pra você, não desça até esse nível. Não, porque sou eu que sou contigo neste lugar. Talvez você ouviu da boca de pessoas de tão perto que você nunca iria conquistar nada, nunca iria ser ninguém, mas o Senhor te trouxe até aqui só pra te dizer isso. Você vai vencer. Declara aí nos comentários, eu vou vencer. Declara aí nos comentários, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu sei que a vontade que a gente tem, quando escuta isso da boca de pessoas, talvez pessoas que até veem os teus esforços. Pessoas que até contemplam a tua luta. Pessoas que até conhecem, ei, a tua batalha de todos os dias, mas ainda assim se deixa levar pelo inimigo. Abre a sua boca e lança a palavra contrária na tua vida. O Senhor, ele manda falar pra você, não se detenha em pagar o mal. Não se detenha em vingar-se. Não se detenha em dar o troco, pagando na mesma moeda. Não. Mas Deus manda dizer pra você, espere pelo Senhor. Quem vai te honrar diante dos teus familiares? Quem vai te honrar diante dos teus adversários? Quem vai colocar esse troféu de vitória na tua mão? Porque você vai sim conquistar isso. Você vai sim realizar esse sonho. Você vai sim chegar mais longe. Você vai sim viver esta grande vitória. Quem vai te fazer chegar lá é o próprio Deus. E o Senhor, ele manda falar assim pra você, ei, aquieta o teu coração, porque ele tá providenciando tudo. Eu não sei o que você precisa, talvez você tá olhando e tá dizendo, mas Deus, eu não tenho condição de realizar esse sonho, realmente eu acho que eu não vou conseguir. Deus, mas realmente eu não tenho recursos financeiros suficientes, pra realizar esse projeto. Talvez essa pessoa esteja certa, eu não vou conseguir. Ei, talvez você esteja cheio de dúvidas e questionamentos aí do outro lado, porque aquilo que saiu da boca de alguém se encaixa perfeitamente no cenário que você tá vivendo. Elas disseram que você não iria conseguir. E o teu cenário está confirmando isso na tua vida, mas Deus traz uma confirmação ainda maior e melhor sobre a tua história. Deus manda dizer pra você que você vai vencer. Você vai conseguir porque é ele quem vai providenciar tudo aquilo que você precisa neste lugar. Deus manda falar pra ti nesta hora, não creia naquilo que te disseram, porque o que disseram a teu respeito vai se frustrar. Deus manda falar aqui pra alguém que estava cheio de dúvidas, questionamentos por causa de uma palavra que você escutou, por causa de algo contrário que alguém te falou, por causa do cenário que você está vivendo neste exato momento. Deus manda dizer pra você nesta hora, a última palavra vem da boca do Senhor. Declara aí nos comentários. A última palavra vem de Deus. Declara aí. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Não, não é daquela pessoa que se deixou usar pelo inimigo. Não é do cenário que está dizendo que você não vai vencer. Porque Deus manda dizer que está colocando nas tuas mãos um troféu de vitória. Deus manda dizer que está colocando nas tuas mãos algo extraordinário que você tem lutado pra alcançar e até aqui não tem alcançado. Mas Deus manda dizer que quem desacreditou que você iria vencer vai ter que ouvir a respeito da tua vitória. Vai ter que ouvir a respeito da tua realização porque você vai chegar lá. Porque você vai alcançar. Porque você vai conseguir. Eu não sei onde você estava agora. Eu não sei se você estava na estrada da desistência. Eu não sei se você estava na estrada do desespero. Eu não sei se você estava, ei, na estrada da dor e da lágrima. Mas Deus manda dizer, começa a fazer o caminho de volta. Porque você vai alcançar. Você não vai lançar a mão daquilo que você tem esperado. Você não vai entrar, ei. Você não vai entrar em uma queda livre, ladeira abaixo, não. Porque tem a mão de Deus pra te sustentar. Você está crendo nisso? Declara, eu creio nessa palavra. Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus te trouxe até aqui pra te dizer, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Deus manda falar pro teu coração que você vai vencer. Uma grande vitória. Uma grande conquista. É algo que muitos duvidaram. E até disseram pra você que você não conseguiria. Deus manda dizer que está trazendo pra palma da sua mão. Declara, eu recebo. Declara, eu recebo. Declara, eu recebo. Quem duvidou de você ainda ouvirá falar e muito a respeito das tuas vitórias. Vai ter que ouvir falar da tua festa, ei. A tua festa de renovação de voto. Vai ter que ouvir falar da tua festa. Do banquete que você vai dar pra toda a tua família pra anunciar aquela vitória que Deus está te entregando. Vai ter que ouvir falar, ei. Do consultório novo que você vai abrir. Do salão novo que você vai abrir. É, daquele comércio novo que você vai abrir. Papai está falando assim pra você. Vão ter que ouvir a respeito do que eu vou fazer. Vão ter que ouvir a respeito do que eu vou operar. Da restituição, da restauração, da bênção que vai chegar. Da chave de vitória que eu vou te dar. Então, não desanima que eu sou contigo pra te fazer vencer neste lugar. Você crê? Toma posse, recebe. Entende que Deus é aquele que fala contigo nesta hora. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma. Aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Deixa eu orar juntamente com você agora. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração que eu quero clamar junto com você. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Você vai ser o canal de bênção. Não sai agora. Vamos selar essa palavra pelo poder da oração. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu amor, teu cuidado, teu agir. Paisinho, eu quero apresentar esta pessoa. Quero apresentar esta casa, esta família. Não sei o que ela está pondo aí nos comentários como o seu pedido de oração. Mas eu quero unir minha fé com a fé desta pessoa agora e quero declarar que esse comentário se tornará uma realidade na vida dela. Uma vitória alcançada, um milagre comemorado. Em nome do Senhor Jesus, declaro e profetizo sobre você que exatamente isso que você está pedindo a Deus será chegado. Eu declaro que o sobrenatural será realizado. E quem duvidou que você iria vencer vai ter que ouvir muito a respeito das tuas vitórias. Quem duvidou que você ia conseguir vai ter que te ver lá, usufruindo de todo o fruto dos teus esforços neste lugar. Se você crê, toma posse e recebe, entende que Deus fala contigo, confirma com muita fé aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus juntamente contigo. E que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Beijo no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.